int sucked então galera stamanea agora eles estão refeatando as bolas metro vocês, os busros da escola há uma escola dentro os ônibus escolares, tem uma escola distância em viktigt gente aqui ó! a gente está dentro de um bus de escola que na imersão a gente consegue acessar outras coisas Tô feliz por aqui Olha como legal a gente tá chegando no Highline, olha esses apartamentos E olha o Highline, a Gi vai contar aqui a história de todo o Highline pra galera Ok Gi Então aqui nos Estados Unidos é muito comum esse estilo de self-checkout Então você consegue você mesmo escanear seu produto e ir embora, não parece que eu tô começando Então se eu tivesse esse extra care cartão, eu pegaria e colocaria ele pra escanear Mas como eu não tenho, eu vou simplesmente colocar o meu primeiro produto e colocar aqui Aí entrou, já posso colocar aqui dentro Muito bem Como eu não tenho esse cartão, eu preciso de colocar finish and pay, finalizar e pagar Se eu tiver cupons de desconto, eu tenho que inserir e ficaria eles lá Mas como eu não tenho, eu continuo Daí eu seleciono que eu vou pagar com cash E daí eu vou ter que inserir o valor Então ó, vou inserir aqui 10 Vou inserir aqui Opa, eu tenho aqui, vamos ver o dinheiro Vou inserir aqui 11 Vou inserir aqui Vou filmar meu dinheiro aqui 12 E daí terminou Mostro o quanto que eu paguei Eles estão processando E ainda me devolvem um centavo de truco Remove your bag Daí vem o meu receipt Coloco aqui dentro E já puxo a minha bag Olha, isso é incrível Olha, isso é incrível O que você acha do meu inglês? Se eu escalei de 1 a 10 O que você acha do meu inglês? Oh, muito bom! Obrigada, muito bom! Olha, fez tudo sozinha e ele falou muito bem do inglês dela Você feliz? Super feliz! Vocês vão perguntar se você já sabia falar inglês antes do curso, conta aí! É, eu tinha uma base, mas era muito simples Eu conseguia falar Good morning, how are you, e that's it Mas depois que eu comecei a fazer o curso Eu consegui ter a fluência de poder conversar com alguém E me expressar Formar frases que antes eu não conseguia E você não terminou o curso ainda, né? Não, eu estou no módulo 5 E eu estou fazendo pela segunda vez Para realmente firmar bastante Enquanto eu tenho acesso, eu vou ir fazendo Oh, really good! Então a gente veio do quarto para ser estralada a cara da Gi E... Despertar... Parabéns por ele ir no chão, hein? Aqui que dói, né? É... 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 É...